A flora e a fauna pantaneira, como vivem os animais, o turuí, o jacaré. Você pode imaginar quantas sensações podem vir de uma experiência como essa? O filósofo escocês David Hillman queria que o homem voltasse a experimentar o mundo como criança, como se tudo fosse a primeira vez, como os alunos de seu João. Seu João, você se considera um professor? Eu sempre quis dar aula na minha vida. Então agora como estou aposentado, a oportunidade que eu estou tendo de ensinar para o jovem. O sexo do jacaré é determinado pela temperatura do ninho. 30 graus para baixo perde os ovos. De 30 a 35 nasce o jacaré macho. De 35 a 40 nasce o jacaré fêmea. A gente procura mostrar, porque eles não conhecem o que é uma galinha, um porco. Então a gente procura... Eles ficam emocionados, né? Eles ficam admirados. Teve criança que chegou a falar para mim, que pensava que era um frango ou um sacolato. Hillman era um filósofo empirista. Ao contrário dos filósofos chamados racionalistas, o empirista acredita que a base do conhecimento não vem do pensamento, mas da experiência. Para Hillman, quanto mais próximas das sensações as ideias estiverem, mais nítidas e fortes elas serão. Eu gosto de viajar, assim, nos sites. Camilo tem apenas 11 anos e diz que já leu 154 livros. Adora navegar na internet, pesquisar curiosidades sobre o Egito. É tão bom ficar vendo fotos, imagens. Eu acho que entrar no site sobre o Egito dá. Dá para sentir, se sentir no Egito, sentir você vendo as coisas ali ao vivo. Camilo conhece o Egito apenas pelo computador. Não viveu a sensação de ver as pirâmides de perto. Aliás, ele mora no Rio de Janeiro e também nunca foi ao Pão de Açúcar. Se eu estivesse lá, eu acho que eu fecharia os olhos. Eu, dentro do bondinho, vendo aquela paisagem, ia ser muito bonito. Por mais que Camilo tenha lido tudo na internet, o Pão de Açúcar e o Egito não passam de uma ideia na cabeça dele. Não formam uma impressão. Ele não viveu essa experiência. Mas o que é ideia e o que é impressão? Para responder isso, vamos voltar ao Pantanal. A gente tem várias impressões que vêm pelos olhos, pela boca, pelo ouvido, pelo tato, pelo cheiro. Por exemplo, se eu encostar a mão nesse fogo, o que acontece? Me queima, me dá uma sensação muito forte. Só que, depois que eu me afasto, uma semana depois, essa experiência vai ficar na memória, vai ficar na lembrança. Isso é a ideia. A ideia é sempre mais fraca do que a sensação. Mas por que Rio me desconfia da importância do pensamento e valoriza tanto a experiência? Às vezes, o pensamento nos leva a construir ideias que não correspondem em nada à realidade. Criamos noções falsas sobre a natureza. Não só sobre a natureza, mas também sobre as pessoas. Nessa turma de ensino médio, os alunos já se acostumaram a ver os colegas de uma certa forma. O Michel é aquele que está sempre interferindo, mas participando. É o intelectual. O intelectual. Eu não procuro ser intelectual, não. Todo mundo tem essa imagem de mim, mas não é assim, não. E o Ronaldo? Não faz ninguém dar nada por ele. Sempre assim, o Ronaldo e o Isabelle. Acontece alguma coisa, foi o Ronaldo ou foi a Isabelle. E por que será o Ronaldo e o Isabelle? Eu acho que foi pelo ano passado. A gente zoou muito aqui no colégio. Aí, esse ano, eu tentei ficar meio quieto. Aí, o pessoal, tudo bota a culpa na gente. Aqui só tem aluno com dependência em alguma matéria. Todos foram reunidos na mesma turma. E isso também acabou criando um rótulo para eles. Nós fomos vistos na escola como os dependentes, né? A turma é excluída. Sempre jogaram assim para o canto, descanteio. Tem passeio. A nossa turma não é excluída. Todas as turmas vão, menos a nossa. Então, existe um hábito de tratar essa turma como a turma que tem repetente, a turma que não deu certo. Hilme chamava a atenção para o fato de que o hábito pode nos levar a conclusões precipitadas. Para o Hilme, o fato de uma coisa acontecer muitas vezes, não quer dizer que ela vai acontecer eternamente. Esse objeto a essa altura vai eternamente cair? Um dia, quem sabe, pode não cair. Mas calma, o filósofo não duvida da lei da gravidade. Ele apenas diria que não temos condições de provar que essa lei será eterna. Você já se acostumou a ver esse fenômeno em toda a sua vida. Por isso, sempre espera que ele se repita. Para Hilme, essa relação de causa e efeito está marcada no seu pensamento. É um hábito. Em algum tempo, a gente pode imaginar um milhão de anos, por exemplo, as leis da natureza podem ter mudado. E nada garante que esse fenômeno vai se repetir. O hábito pode levar a conclusões precipitadas, tanto sobre as leis da natureza, quanto sobre as pessoas que estão perto de você. Mais ou menos como essa turma, que se sente excluída por ser uma turma de dependentes. Todo mundo já imagina uma determinada atitude vindo dela. No entanto, ela pode surpreender completamente. Não é isso que vocês acham? Foi um experiência incrível para mim. Você olha, você vê os animais, é muito diferente do que você só pensasse. É mais bacana? É, bem mais legal. Temos de admitir que não conhecemos realmente nada. Era o que Hilme pensava. Todo conhecimento vem dos sentidos e não passa de impressões. Por isso, ele valoriza tanto a experiência. Foi assim que o Camilo finalmente resolveu conhecer o Pão de Açúcar. É muito bonito. É bem mais bonito do que vendo pelas fotos. Você acha que o pensamento é ilimitado ou tem limite? Será que a razão pode pensar tudo? Deus, o infinito, a liberdade, cabem em uma ideia? Domingo que vem, você vai conhecer as ideias do filósofo que ousou por limites a razão. O nome dele é Kant. Até lá.